Ina, Ina, mais que esta data é servida por muitos e longos anos e falar do apóstolo Honório é falar de um servo de Deus que tem muito amor pelas armas e que o seu ministério tem um impacto transformador na vida dos crentes deste ministério e não só em todo o mundo eu próprio assim como minha esposa e minha família somos testemunho do impacto da graça que fluiu no servo de Deus e nós desejamos muita saúde e que Deus continue se manifestando a humanidade por meio do seu servo apóstolo Honório. Muito obrigado. Feliz aniversário, Pai! Que Deus te abençoe! Deus te prospere! Que Deus continue te usando para ganhar armas e expandir o seu reino. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente! ... Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! E aí